Pesureira Pesureira Vamos lá Pesureira 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 Vamos lá Pesureira não Pesureira Estamos todos os dias para mais um ano É Agora que o novo espaço é conquistado pela Raquel e a Miri lá dos Palmas Pau Isso é só em Frião Isso é só em Frião do que vem pela frente do novo de uma nova era, do bom tempo das Dona Nova Era e que a gente se multiplique Talvez agora nesses novos dois anos que virão que a gente se multiplique é o ponto da gente ter que fazer o novo o governo que a gente possa ajudar que existe ajudar as mães os bebês as batas a família que eles tenham uma maternidade saudável uma infância plena e que a mulher viva um parto único da vida dela porque é por isso que a gente não existe porque as bebês tem um quarto antigo e um quarto maravilhoso então o SEMIAR AFETO muda o mundo porque esse é o nosso tempo o SEMIAR AFETO muda o mundo para o 2020 o SEMIAR AFETO Aplausos 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 Aplausos